Eu fiz um posteiro gigante que é uma edição especial para o Playboy E eu fui tomar uma super gata do ano E você falou que está aqui a passeio em São Paulo, você é da onde? Eu moro no Rio E vem especialmente para essa festa? Vim para a festa, vim prestigiar meu amigo Romário, vim conhecer você Ah, e você sabe quem sou eu? O bravo!